Pronto, agora se sente. Tá difícil, hein, amor? Tá difícil, hein? Não, não é todo filme que tem dublando, mas tem que passar. A câmera na frente do avião. Avisa, né, que você tá filmando. Surpresa. Amor, não fala inglês, mas não é que tá perto da porta, ó. Tirou? É, então.